Jesus, Senhor, que eu chego a Ti, Tua ira santa mereci, O Teu favor me estende aqui, Aceita o pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, Porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, Mas Tu que não morrestes em vão, Me podes conceder perdão, Aceita o pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, Porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Ó, venha agora, Salvador, E vá-me por meu grande amor, Pois Tu, Jesus, é meu Senhor, Aceita o pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, Porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou.